Hoje nós vamos desmascarar os maiores mitos da Páscoa, em menos de 24 horas! Começando por... Ai, comei! Tem um mito que diz que o coelhinho sempre deixa rastros. E olha isso aqui embaixo! De onde é que veio isso? Matan, isso quer dizer que... Na janela! Ele foi pra janela! Vem, 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 Perano! Vem, vem! Ali! Ali, Bruna! Coelho, coelho! Você viu, né? Eu tenho certeza que era o coelho! Ah, até o final desse vídeo a gente pega ele! Né, Perano? 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 Perano é... Perano? Perano? O que que foi? Nada! Será que o Perano tem medo do coelhinho da Páscoa? Comer chocolate realmente da Kari? É! Perano? Não! Não! Perano! Não! 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 Não, Perano! Hum, não, não! Ixi! Tá de boa! Viu, Colmeia? Escove os dentes sempre! Mito confirmado! No século XIX as pessoas trocavam ovos de verdade na Páscoa! Que estranho! Bom, eu comprei esse ovo aqui de chocolate para os meninos! Vamos ver o que eles vão achar? Vamos seguir os costumes do século XIX! É, ovo de galinha! Toma, Bruna! Um ovo de galinha? Para um ovo de chocolate? Aham! Para cada like nesse vídeo... Ganhamos um chocolate! Mas eu não sei se é verdade, até porque... Obrigado pelo like, galera! Mais um! Três likes! Quatro likes! Cinco likes! Olha o Colmeia! Do céu mesmo! Nossa, olha quanto like! Vamos fazer isso! Nos Estados Unidos, eles têm o costume de pintar os ovos! Então, quem pintar o melhor ovo de galinha, vence! Bora, bora, bora! Vamos perder, vamos perder! Eu vou fazer uma minhoca saindo do ovo quebrado! Eu vou fazer um monte de labaredas de fogo da Colmeia! Eu tenho certeza que o meu ovo vai ser o melhor de todos! Três, dois, um... Acabou! Bebel, fala qual que é o melhor ovo! Conta aí, Bruburu, o que você fez? Eu fiz uma decoração bem bonitinha, com coraçõezinhos... Entendi, entendi! Você na cara! Eu fiz uma labareda de fogo, olha só que maravilha! O meu é uma larvinha saindo do ovo! Hoje, eu vou votar no empenho da Bruburu, porque tá mais colorido, tem mais detalhe, mais criatividade! Na Grécia, eles têm o costume de pintar o ovo de vermelho, pra ver qual é o mais forte! E o último que rachar, vence! Quanto tempo é pra gente ficar aqui? Até algum rachar! Tá bom! Ah, tá demorando muito! Venci! Querendo, era o último que rachasse, não o primeiro! Então eu perdi? Vou fazer um omelete! Dizem que se você mistura chocolate preto, chocolate branco e paçoca, algo bizarro acontece, mas... Eu não acredito muito nessas coisas, não! É mais coisa da internet, né? Calma, Neto! Calma, calma! Calma! É, aconteceu algo bizarro mesmo! Vocês sabem que eu adoro um pão com ovo, mas... E um pão com ovo da Páscoa? Eu ouvi pão com ovo de Páscoa? Ah, é... Chocolate? É, realmente, deve ser bem gostoso! Pronto aí, Rodrigão! Nossa, é muito bom! É, e pra você, Natanzinho? Vocês sabem o que acontece quando o Natanzinho come muito açúcar, né? Comenta aí se eu devo dar pão com ovo de Páscoa pro Natanzinho! Sim ou não? Sim ou não? Rápido, rápido! Sim! Sim! Ó, só um pedacinho, só um... Não, não, não! É, isso confirmado não se deve dar chocolate pro Natanzinho! Olha esses ovos que a gente ganhou! Ele vem até com um brinquedinho dentro! Que grado! Muito top! Por quê? Por que o Rodrigão tá triste? Ah, é que tem um mito que diz que os pais nunca ganham ovos de Páscoa! Ah, mas isso é fácil! Pede pro seu irmão, Natanzinho, fazer um ovo de Páscoa pro Rodrigão! É, claro! Rodrigão é família! Só um momentinho! Tá prontinho! Valeu, Natanzinho! Ai, Rodrigão! Pra você! O ovo pra mim? Aham! O cheirinho é meio estranho, mas... Obrigado, né? Tamo junto! Rodrigão! 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 Quanto tempo que eu não ganho um ovo de Páscoa! Obrigado! Meu amigo Perano teve cari de novo! Vou ter que levar ele no dentista! Não, não! Dentista não! Calma, Perano, calma! Outro mito é que os dentistas odeiam a Páscoa! Então tá de boa, né? Ai, dentista! Odeio não! Eu adoro! Tenho muitos clientes! Mito ou verdade! Os coelhos gostam de cenoura? Vamos deixar isso aqui por umas horinhas e esperar ele vir! Mais de meia hora aqui e nada desse coelho, mano! Ai, galera! Acho melhor a gente desistir! Talvez sim! Vai, vai! Vai, vai! Ele sai correndo! Vai, vai! Coelho! 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 Vai, vai, vai! Coelho! Coelho! Ah, ele escapa muito rápido! Outro mito é que o coelhinho da Páscoa sempre traz os ovos em uma cesta! Vamos esperar ali, então, ele! Hã? Dois dias depois... Ai, Perano, por que você tá triste, cara? É que hoje é sábado e eu não vi o coelhinho passar ontem! Ontem? Perano, é essa a cesta! Ah, não, sexta-feira! Aproveitando, Perano, tem um mito que diz que a Páscoa sempre cai no domingo! Ah, eu não acredito nisso! Partes chatas do Rodrigão! A Páscoa cai no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio do outono! É simples! Quer dizer que se você pinta um ovo inteiro com Nutella e espera ele secar, depois de um tempo ele vira um ovo de chocolate inteiro, real! Ah, vamos esperar, né? Ai, como é? Já faz algumas horas que ele tá aqui e parece que o ovo absorveu a Nutella! Como assim? Eu não acredito! É, mito negado! Vou fazer mais um omelete! Quer dizer que se você enterra um ovo da Páscoa, nasce a árvore dos chocolates! Daqui uns anos a gente descobre! Natan, 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 Natan! Tem um mito secreto! Mito secreto? Que diz que você pode ganhar um ovo de Páscoa de mel! Ovo de Páscoa de mel! O que eu faço? Eu faço qualquer coisa! Você só precisa dar um mortal com isso na cabeça, sem deixar cair! Sem deixar cair! Mas tá muito solto, Rodrigão! Não, mas é assim! Só assim pra ganhar! Tudo pelo mel! Cadê esse ovo? Cadê esse ovo? Não, não acredito! Não acredito! É o ovo dos meus sonhos! Eu peço para os meus pais, desde que eu sou um pequeno garotinho! Não, não crê! Nossa! Obrigado! Outro mito é que você não precisa dar só chocolate na Páscoa! Domingo! Páscoa! Páscoa! Deixa eu ver o meu! O seu é esse! Ai, sim! Que massa! É ovo especial! Nossa, nossa! Qual será que é? Qual será que é? Uma maçã? É, porque Páscoa não é só sobre ganhar chocolates, né, Natan? Você sabe qual o real significado dessa data? Comenta aí! Dizem que o Kinder Ovo Azul tem brinquedinhos mais legais do que o Rosa! Eu ouvi o contrário, Natan! Então, vamos testar! Pelo jeito, no meu veio um... Uma balança! E o meu... O que será? E eu ganhei um esquilinho com asa? Parece até minha tatuagem, ó! É, mito negado! Acho que seu esquilinho é mais legal do que minha balança mesmo! Inclusive, Colmeia, não é em todas as casas que o coelhinho consegue passar! Então, se você conhece algum amigo que não vai ganhar um ovo de Páscoa, seja o coelhinho dele! Dizem que algo bizarro acontece se você consegue dar um ovo de chocolate pro coelhinho da Páscoa! E olha quem tá por aqui! Eu acho que ele entrou no banheiro! Pegue seu chocolate e dá pro coelho! É, é, é só fazer essa... Eu acho que não é uma boa ideia! Você consegue! É, vai, vai! Vai, vai! Consegue! Não, não! Sim! Só bater e entregar pro coelho! Vai, vai! Vai, vai! Toma, coelho! Pera aí! Quer dizer que... Vamos ver o coelho que tá lá dentro! Meu Deus! Ah, você viu aquilo! Cadê? Já passou... Olha! Ele deixou um presente pra gente! O que que é? É, comeu! Vai, coelho! Vai, coelho! Uh! Pra mim! Tá bom? Não, obrigado! Ah, tava muito bom! Mas, Natan, e aquele mito que diz que se comer muito chocolate dá espinha na cara? Ih, é verdade! Eu comi muito mesmo! Eu também! Ai, que azar! Ainda bem que eu não comi! O que que é isso? Na Suécia, galera, eles pedem ovos de Páscoa vestidos de bruxa! Vamos tentar aqui no Brasil! Pera, pera! Faltou isso aqui pra ficar bem real! Isso aqui? Uhum! Tá bom! Tô pronto, tô pronto! Tô pronto, tô pronto! Tô pronto, tô pronto! Tô pronto, tô pronto! É, galera! Mito negado! Acho que só funciona na Suécia mesmo! Páscoa! Cadê os ovos? Cadê os ovos? Eu procuro na cozinha! Eu procuro na sala! Eu procuro na sala! Cadê os ovos? 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 Vosos? 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 Não achei! Não achei! Não achei! Já achei tudo, pessoal! Olha! Vamos abrir e comer tudo agora? É, mito confirmado! Algumas mães são mais empolgadas que os filhos na Páscoa! Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões! Até a próxima aí! Fui! Fui!